A Balsa Autêntica 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 Entrei pela Espanha adentro Ai, a cavalo num burrito Ai, os espanhóis me disseram Ai, que português tão bonito Ai, binga, 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 binga Ai, binga, 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 binga Já sei falar a Espanhol Não é Oste Não é Entrei pela Espanha adentro Ai, a cavalo num alebre Ai, os português me disseram Ai, que português tão alegre Vai, binga, 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 binga Vai, binga, 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 binga Já sei falar a Espanhol A Balsa 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 Entrei pela Espanha adentro, ai a cavalo num macaco, ai os espanhóis me disseram, Ai que portugues tão filhaco, ai de binga, 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 ai de binga, 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 já sem falar a Espanha, olé! Condorinha da Primavera Condorinha da Primavera Condorinha da Primavera Condorinha de Aze Negra, onde vais, que andas a voar tão alto? Larga-me ao céu contigo, vá Que eu lá de cima digo adeus ao meu amor Oh, andorinha da primavera Ai, quem me dera? Ai, que bom que era Oh, andorinha da primavera Marigua Oh, andorinha da primavera Andorinha de asa negra Oh, tu vais Que andas a voar tão alto Leva-me ao céu contigo, vá Que eu lá de cima digo adeus ao meu amor Oh, andorinha da primavera Ai, quem me dera? Marigua Que bom que era Oh, andorinha da primavera Marigua Oh, andorinha da primavera Oh, andorinha da primavera As armas do meu adufa As armas do meu adufa São de pau de laranjeira São de pau de laranjeira Quem quiser tocar com ela Quem quiser tocar com ela Há de ter a mal ligeira Há de ter a mal ligeira O rosmaninhão se queixa O rosmaninhão se queixa De não ter moças formosas De não ter moças formosas Subam lá cima e venha Subam lá cima e venha Que até as silvas dão rosas Que até as silvas dão vasas O luar da meia-noite O luar da meia-noite Guarda-te lá para o verão Guarda-te lá para o verão Quem anda cego de amores Quem anda cego de amores Quem anda cego de amores Queres coro no ar não Queres coro no ar não Guarda-te lá para o verão Música Amém. Hei de cantar, hei de rir, hei de cantar, hei de rir, hei de ser muito alegre, hei de ser muito alegre. Hei de mandar a tristeza, hei de mandar a tristeza para o demo que a leve, para o demo que a leve. Verde Caio, 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 agora que vai a meio o rapaz do Casa Quinto. Agora que vai a meio o rapaz do Casa Quinto. O meu amor quer que eu tenha, o meu amor quer que eu tenha, Juizu Capacidade, Juizu Capacidade. Tenha ele que é mais velho, tenha ele que é mais velho, eu sou da menor idade, eu sou da menor idade. Verde Caio, Verde Caio, Verde Caio, Verde Caio, Verde Caio, Verde Caio, agora que vai a meio o rapaz do Casa Quinto. Agora que vai a meio o rapaz do Casa Quinto. Virou! Sem um saco de cantigas, sem um saco de cantigas e mais uma saquitinha, E mais uma saquitinha, quando as quero cantar, quando as quero cantar, desatulha baracinha, desatulha baracinha. Verde Caio, Verde Caio, Verde Caio, Verde Caio, Verde Caio, Verde Caio, agora que vai a meio o rapaz do Casa Quinto. Agora que vai a meio o rapaz do Casa Quinto. Aplausos. 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 Os rapazes novos Pão de Valde e Minha Arraizem-me a dinheiro Oxula, rabela, oxula Pão de Valde e Minha Eu não te digo que não São rapazes de calça branca Pão de Valde e Minha E castaneta na mão Dizeis que viva barqueiros Pão de Valde e Minha Por ter a frente caiada Eu também digo que viva Pão de Valde e Minha A bela rapaziada Vou dar a despedida Ou-lhes a Alendinha Vou-lhe e vou-me embora Pão de Valde e Minha Pão de Valde e Minha O canário agaiola Pão de Valde e Minha Pão de Valde e Minha Pão de Valde e Minha Muito obrigado. 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 Muito obrigado.